Olá, minhas queridas amigas, é uma alegria poder estar aqui com vocês em mais um propósito especial, abençoado por Deus. Hoje eu quero trazer para você uma mensagem que falou muito ao meu coração, que está em João 4, onde Jesus nos ensina acerca da cefa e dos ceifeiros. Jesus nos orienta que os campos já estão brancos para serem colhidos. Eu gosto muito dessa mensagem porque Jesus deixa claro para nós que muitas vezes vamos semear, mas quem vai colher são outras pessoas. Quantas pessoas eu atendo e vejo que ficam tristes porque um filho ainda não está na presença de Deus ou se desviou. Mas talvez por você não estar colhendo, você se senta frustrada, batida, triste. Mas eu gosto desse versículo que diz, Jesus nos orienta no versículo 36 de João 4, e o que ceifa recebe galardão e a junta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. O que fica claro aqui para a gente é que Jesus explica direitinho, que aquele que semeou terá o mesmo galardão, ou seja, já vai se regozejar na vida eterna da mesma maneira daquele que ceifou, ou seja, daquele que colheu. Quando você planta a mensagem de Cristo no coração dos seus familiares, dos seus amigos, ainda que aparente que eles não estão nem aí, que eles não estão dando nem bola, parece que entra no ouvido e sai pelo outro. Na verdade, você está nos campos semeando. Nunca deixe de semear. Nunca pense assim, ah, quer saber? Eu não vou mais falar de Jesus para esse familiar, não, porque toda vez que eu falo, eu arrumo briga. Claro que tudo a gente tem que fazer com sabedoria. Não é uma discussão acalorada que você vai querer provar que Jesus está certo. Porque quem prova que Jesus está certo é o próprio Deus, testificando no coração da pessoa. Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Então o Pai vai tocar no coração, o Espírito Santo toca. E a hora de semear ela vem. O que você não pode é deixar de semear, por causa do ego, porque alguém não te deu bola, porque você não foi ouvida, porque você não foi ouvido, de maneira nenhuma. Quando você sai aos campos para semear, você tem o mesmo valor daquele que colheu. Quem é aquele que colheu? Aquele que colheu os frutos daquela plantação que você fez. Existe até um autor muito famoso, e esse homem, ele tinha, ele foi um dos maiores ateus da história, escrevendo livros sobre ateísmo, um defensor ferrenho do ateísmo. Mas esse homem tinha uma mãe e um pai cristãos, que ensinaram esse menino a ser cristão. Mas em algum momento da sua adolescência, ele simplesmente não quis mais saber daquilo, e começou a defender o ateísmo. Deus não existe, claro que não existe. E durante anos da vida desses dois pais, eles clamaram a Deus. Clamaram confiantes de que o Senhor faria a obra do Senhor, que o Senhor faria a obra correta na vida daquele homem. Já não era mais um menino, já era um homem feito, né? E esses pais faleceram, esses pais morreram, pai e a mãe. Aparentemente houve então uma derrota. Morri sem ver o meu filho de volta para os braços do Senhor Jesus. Mas na verdade, um pouco depois da morte dos seus pais, esse homem se converte verdadeiramente ao Evangelho de Cristo. E hoje é um dos autores mais famosos acerca do cristianismo, contando a sua história e defendendo o cristianismo. E aí eu te pergunto, será que esses pais jogaram anos da vida deles semeando no lixo? Talvez, como fica claro para nós, não foram eles que colheram. Outras pessoas colheram essa vida tão preciosa do filho deles. Mas a conquista maior, a conquista será igual para todos. Na glória, quando eles se virem novamente, eles estarão juntos. E aí o nome do Senhor será glorificado, porque a obra nunca deixou de ser feito. Tanto naquele que semeou, quanto aquele que colheu. Essa era a mensagem que eu queria deixar para você. Nunca, jamais, deixe de semear na vida de alguém achando que o que você tem dito, ou ministrado, ou falado, não está gerando frutos. Deus te chamou para semear e também para ceifar e também para colher. Alguns você colhe, alguns você semeia, mas a obra de Deus está sendo feita. Essa era a mensagem. Que Deus te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus. Deus te abençoe.